E aí? Sejam bem-vindos ao Ligengar nessa madrugada de surpresas no mundo Pokémon. Finalmente Pokémon GO foi lançado de forma oficial lá no Japão e também na Austrália, mas infelizmente ele ainda não saiu aqui no Brasil. Mas não precisa ficar triste não, porque já demos um jeitinho brasileiro e você pode começar imediatamente a jogar Pokémon GO no seu smartphone. É só vir comigo e aprender alguns passos básicos para fazer isso e sair por aí capturando novos monstros. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é deixar seu celular pronto para poder baixar e instalar o aplicativo do Pokémon GO. Então você precisa vir aqui na parte de segurança do seu celular e habilitar essa opção aqui, fontes desconhecidas, permitir a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas. Eu vou desabilitar e agora eu vou habilitar só para que vocês possam ver como que acontece. Eu dou um OK e pronto, está habilitado. A segunda parte é você fazer o download do aplicativo. Então você pode ir no seu navegador do seu próprio smartphone mesmo, não tem nenhum problema. E aí você vai e cola esse link que vai estar aí na descrição do vídeo. Esse aqui que eu acabei de colar e vai abrir a página do download direto. Ou seja, você não precisa ficar abrindo o APK Mirror ou você precisa ficar abrindo o Play Store, não. Esse aqui já está direto, é só você descer um pouquinho aqui onde está Download APK, você clica e ele vai fazer um download do aplicativo. Eu vou mostrar aqui, eu já fiz esse download, mas vou mostrar para vocês como que isso acontece. Pronto, ele vai perguntar aqui se você tem certeza que quer fazer esse download, porque ele pode danificar. É só você clicar em OK, como eu acabei de fazer. E aí, como vocês podem ver, aparece a mensagem aqui de substituir o arquivo original, porque eu já fiz, então a partir daqui vocês seguem por conta própria. Bem, assim que você terminar de baixar, eu não sei qual é o seu celular, no meu caso aqui é um Motorola, ele vai aparecer a notificação aqui em cima de que o arquivo foi baixado. É só você clicar em cima dessa notificação e aí ele vai começar a instalação automaticamente e quando isso acontecer, o ícone do Pokémon GO ou virar para a tela principal ou então vai aqui nos aplicativos e você vai na letra P e vai estar aqui. O meu veio direto para cá, não foi para a tela inicial, então é só você deixar pressionado um pouquinho e aí você arrasta para cá como eu já fiz e você consegue botar o ícone na sua tela principal. Bom, baixado e deixado o seu celular nos links para você fazer a instalação do Pokémon GO e sair jogando, é hora de você abrir o aplicativo do jogo. Infelizmente, a primeira vez que eu abri eu não estava gravando, eu abri para testar, eu não estava muito crente que fosse funcionar, só que acabou funcionando, então os primeiros passos do jogo para dar nome, enfim, e escolher as características físicas do seu treinador, você vai fazer aí na sua casa. Eu não vou poder gravar porque eu já fiz isso e eu acho que não consigo refazer não, porque eu já estou com uma conta criada em Pokémon GO. Está aí a tela inicial, bem bonita, com esse Gyarados. E aí é só você começar a jogar pelo mapa da sua cidade. Eu realmente ainda não entendi por que está aparecendo essa mensagem de Fail to Detect Location aqui no meu celular. Se vocês souberem o porquê, se eu preciso mudar a região ou alguma coisa assim a mais no meu celular, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou estar fazendo isso, para poder sair jogando normalmente. Não sei se no seu vai dar esse erro também, ou se isso é normal, mas enfim, podem comentar isso também. Antes de encerrar o vídeo, vamos só ver aqui como é que está o menu do Pokémon GO. Eu vou clicar aqui no meu personagem, que eu já botei o nome de Ligengar. E aí aqui você pode ver a XP, o level, bem legal, está bem bonito o layout. Aqui tem o Journal, que provavelmente é para receber algumas novidades ou notícias. O meu logicamente vai estar vazio. Aqui, nessa moedinha do Pikachu, são as suas coins. O meu também está vazio, porque eu não tenho nada. Como também aqui no espaço, provavelmente destinado ao seu time. Já que eu só tenho um Pokémon por enquanto, e eu vou mostrar para vocês agora qual é. Está aqui a Pokédex, e meu único Pokémon é justamente o Bulbasauro. Quando você começa, logo na sua frente aparecem os três iniciais de canto. Charmander, Bulbasauro e Squirtle. E você pode escolher um dos três para capturar. Eu escolhi o Bulbasauro, que é o meu favorito desses três. Você escolhe o seu favorito. E aí vai aparecer as devidas informações referentes a esse que você escolheu e capturou. Essa aqui é a parte da Pokédex. Deixa eu ver se tem algo mais a mostrar. Aqui tem o Shop. Ou a loja, como você preferir, num bom português. Que ficará disponível, provavelmente, alguns itens para comprar. Quando você ganhar dinheiro ao longo do jogo. Ou então se você botar o seu dinheiro real nele. Também tem aqui itens. E aqui eu tenho o Incense. 50 Pokéballs. Câmera. E o Egg Incubator. Eu vou usar aqui um incenso para ver se eu consigo atrair algum pokémon. Por sorte. Durante eu gravo. Mas acho que não vai dar muito certo não. Vamos ver. Espero não ter gastado um item muito importante. E agora, pelo menos pela primeira vez, saiu ali a notificação de falha. Enfim, de local. Mas bem, eu não tenho como sair andando agora. Já é uma hora da manhã. E eu também nem sei como é que eu vou fazer isso. Eu não sei como é que a galera vai fazer para gravar as gameplays. Passando do celular para o computador. A não ser que as pessoas saiam por aí com celular e notebook. Para capturar a imagem do celular. Eu não tenho muita ideia de como eu vou fazer isso não. Eu até queria. Mas... Ih, apareceu uma luzinha ali. Mas... Foi só. Só um... Só um... Uma alerta falsa. Como eu estava dizendo. Eu não sei como é que eu vou fazer para gravar. Se vocês tiverem alguma ideia também. Podem me dizer aí. Mas enfim. Esse é o Pokémon GO. É o início de uma jornada que promete ser épica. Uma das maiores novidades do ano, sem dúvida, de Pokémon. E um dos mais inovadores jogos da franquia revelados no último tempo, sem dúvida. Agora apareceu minha namorada aqui só para dar um oi no final do vídeo. E... É isso. Espero que tenham gostado. Se vocês já estão por dentro das novidades de Pokémon GO, por favor, deixem aí nos comentários maiores informações que eu deixei passar. Porque eu estou me inteirando ainda sobre essa novidade. Acho que pegou muita gente de surpresa esse anúncio. Então vamos compartilhar aí com a galera que assiste os vídeos, todas as informações que vocês tiverem. Para que todo mundo possa sair jogando e se divertindo com o Pokémon GO. É isso galera. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Agora se já for um fantasma, deixe seu like e compartilhe os vídeos com os seus amigos via Facebook e WhatsApp. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima.